Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez para mostrar mais um dos mapas da nova DLC, beleza gurizada? Só lembrando cara que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, pois assim você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, supply drop, opening e vídeos dos demais CODs também, é claro, beleza? Vamos dar uma olhada nas nossas classes aqui, cara, não sei com que classe que eu vou jogar Menor, Orkuda Bom, vamos ver galera, depende do mapa a gente escolhe uma classe para a gente estar jogando aqui, beleza? Então vou dar mais um cortezinho aqui, vou procurar uma partidinha aqui E assim que eu achar o mapa da DLC, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, estamos aqui para mostrar mais um dos mapas da nova DLC aqui para vocês E dessa vez estamos mostrando aqui Vamos mostrar, na realidade, o mapa Gauntlet Acho que é assim que se pronuncia Vamos aqui no mata, mata em equipe Vamos lá galera, vamos ver como é que vai estar o mapa aí Vamos tentar matar alguém A partida vai estar no começo Vamos aqui, The Man of War Olha, Ping está servidor dedicado agora, hein? Aí sim, meu garoto Vambora, vambora Eu não estava conseguindo achar a sala de servidor dedicado nas DLC Não sei por qual motivo, razão ou circunstância Mas achamos aqui hoje, velho Eu não conheço o mapa, galera Então vamos embora Só lembrando, cara, que eu já postei Dois episódios já mostrando os mapas aqui Já mostrei o mapa Skyjacked Que é a remasterização do mapa do Black Ops 2 Pensei que ia vir um vagabundo aqui Não veio ninguém Esse mapa aqui é bem bacana, cara Por causa que ele Olha o cara lá, ó Ele tem três tipos de lugar no mapa Que é uma parte da floresta Tem a parte do gelo lá também Tem um cara aqui Matei E tem a parte da cidade também, cara A gente pega um vagabundo aqui Ai! Caralho, velho Gado bem legal no mapa, mano Caralho, velho Olha o cara lagado ali Caralho, não acredito que eu caí no mapa Maluco! Essa aí não era pra me ter morrido, meu garoto Mas beleza, vambora A gente tá Caralho, esses caras já soltaram o EV, maluco Tem um cara vindo aqui Opa, não é aqui, não Cadê o cara, velho? Miranda em BR aqui, não tem ninguém Ele tá por aqui, mas eu não sei as entradas do mapa, velho Ah, morreu Opa, vazar aqui 3 barra 2, ó o cara aqui Já foi pro saco Vamos pegar a arma dele aqui Ó o cara aqui moscando Já foi pro saco Vamos recarregar Nem vamos recarregar nada Vou EV pra galera Não Caralho, mano Porra, eu não escutei esses caras, mano Eu quero pegar o espectro, né Cara, até agora todos os mapas eu consegui pegar o espectro Vamos representar aqui Tem um cara prestígio 10, meu time tá 0,3, mano Aí tu fode o gameplay, meu parceiro A gente pega um vagabundo aqui Ó o cara lá moscando lá, ó Já foi pro saco Ó o cara aqui, velho Caralho, velho, caralho Vamos com calma Vamos camperandinho em BR aqui Atrás do Red Glitson Vai vir um vagabundo aqui Onde é que ele vai vir? Ele vai vir aqui, ó Eu tô ouvindo ruídos, galera Ele tá aqui, ó Eu ouvi teus passos, rapaz Por isso que eu fiquei camperando, tá, galera Não sou camper Não me condenem Mata Caralho, viado Caralho, caralho Ó o cara aqui, maluco Nossa, matei com uma só, velho Chupa Caralho Caguei legal ali, hein Vamos pegar algum vagabundo aqui Ó o cara vindo pulando lá, velho Não Vaza, 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 vaza Vaza, vaza Cadê o teammate pra me salvar? Vem um vagabundo aqui Não vai vir ninguém aqui também Ó um kill, mano Um killzinho só Opa Eu acho que o cara vai vir aqui, ó Ó o cara aqui, galera Ele me viu, cara Ele tá com aquele specialist de De só tem que dar matalha na cabeça Cadê ele? Nossa, eu tô muito camper, velho Tô muito camper, cara Mas aquele cara tava vindo atrás de mim Eu tô 12 barra 3 aqui Quero pegar um pelas costas aqui Porque daí vai ser sucessagem, maluco Pra meu amiguinho na frente Vamos por aqui Opa Tem um cara aqui Mas esses caras do team Tão um camper pra caramba também, velho Ai O cara tá lá, velho Corre Pô, falta 30 pontos, mano Eu não acho ninguém Aê, caralho Boa Vamos Tenta pegar o cara aqui, ó Ai, que isso Caralho O cara ficou camperando, mano Nossa, ele nem me viu, cara Caralho 13 barra 4 Bom, já camperei bastante Agora eu vou tentar rushar aqui um pouco Bom, camperei porque eu tava tentando pegar o streak, mano Mas É que esse mapa aqui também, velho É Ele Ele faz tu camperar, mano Tem muito red glitch O sabor desse mapa Tem um cara aqui Ó, os caras ficam camperando nos matos Aí Cara, quando a conexão é servidor dedicado Eu sempre jogo bem, cara Parece que o delay que eu tenho é muito menor Ó, tem um cara vindo aqui Só que eu ainda não manjo desse mapa aqui também Aí complica um pouco A sala tá cheia Aí eu mal acho os caras, mano Opa Ah, dá pra ir aqui Pensei que já ia morrer já Aê, matei Boa Agora é espectro Ah, o cara já tá detonando tudo, velho Boa Eu preciso soltar o meu especialista Só que eu não quero usar numa hora boa Vamos usar agora, vamos ver se a gente mata alguém aqui É, legal Perdi de graça Fiquei segurando essa merda e morri Cara alagado, cara O cara dá de dois aqui, hein Onde é que ele vai vir? Opa, ele vai vir aqui, ó Ai Tem um cara aqui Tem outro Cadê o otário? Tá aqui, ó Ai, matei Boa O cara aí me acertar com o Spikes Matei ele Vambora Tem um cara aqui Pô, não acredito que eu não vou pegar o O espectro, maluco Caralho Cara, eu tenho que aprender a usar esse troço, mano Eu tentei usar uma vez, não consegui Achei muito ruim Mas esse bagulho é pelão demais, cara Dois tiros mata fácil Tem um cara aqui Agora que os caras soltaram o AV O foda é que os caras estão detonando o AV Aí tu já não conhece o mapa O AV que poderia te ajudar Não te ajuda porque os caras destroem, mano Eu não sei porquê, mas eu também não tô conseguindo escutar os passos direito Nesse mapa Eu tô escutando, mas tá muito mais baixo Uh, chupa Soltei no Vant de resposta, mas tá Tá, beleza Matei Peguei meu Special de novo, hein Ó o otário camperando lá Ai, caralho Eu vou morrer de novo, mano Ah, velho Tu não sabe jogar na moral, cara Tem que ficar jogando Flash, cara Porra Agora que eu ia pegar meu espectro, mano Ainda dá tempo de pegar ele Soltar essa merda Eu não consegui usar nem uma hora boa aqui, mano Eu só me fodi nessa merda Caralho Ia ser um Triple Kill lindo ali, mano Mas eu não ia ter bala suficiente pra matar eles Vamos lá Vamos tentar matar 40, mano Não consegui pegar os Streaks dessa vez, mano Mas fazer o que, né A vida Nem sempre dá pra jogar bem Puta que pariu O cara abusa 2, mano Caralho 32 barra 10 Vambora, vambora O cara só tá na partida pra destruir o AV, mano Outra área Outra área Outra área Vambora Opa Tem dois indo aqui, velho Tem mais um Vem, meu filho Tô camperando aqui mesmo, cara Ah Sabia que tinha um cara ali e ainda morri, velho 38 barra 11 Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favoritos pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse mapa Eu não joguei tão bem, galera Eu não conheço o mapa, velho Então fica meio complicado Eu não consegui pegar meus Streaks também Mas eu vou trazer mais gameplay dos mapas aqui E vou jogar bem, cara Vamos tentar pegar aqui Eu queria matar 50 Só se eu matar os dois Mano, esses troços é muito chato, cara Só eu que não consigo usar O bagulho vai acabar por tempo Se liga Como o mapa é ruim Mapas são muito grandes, velho Então era isso aí, galera Mapa aí 38 barra 13 Eu não joguei tão bem assim Mas espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay nesse mapa, cara A intenção é só mostrar o mapa mesmo Das outras duas vezes Eu consegui pegar o Spectrum Mas dessa vez aqui Não foi possível, beleza? Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! I'll take you on a ride if you can keep a secret Transcrição e Legendas Pedro Negri